Salve rapaziada, firmou aí com vocês? Então mano, tô fazendo esse vídeo rápido aqui porque depois de duas semanas eu consegui ligar a GoPro Então só pra avisar que o canal vai ficar aí sem vídeo algumas semanas, alguns dias, não sei Como vocês sabem a GoPro tá dando problema, eu tô gravando com ela, mas mano é raro eu conseguir ligar ela Faz duas semanas já que ela tava desligada E segunda-feira agora, hoje é sexta-feira, segunda-feira eu vou mandar ela pra arrumar Vou fazer um orçamento lá, vou ver quanto é que fica Espero que eu dê pra eu pagar, né, se der pra eu pagar eu vou arrumar e vou voltar normal com os vídeos Mas se não der, só vai ser mais um tempo que vai ficar sem vídeo Mas é isso aí mano, só pra avisar aí, pra não deixar o canal parado assim do nada, né E é nóis mano, tamo junto até qualquer dia aí que eu não sei agora quando é que vai ser vídeo, né mano Era pra ter toda quarta e todo domingo, mas acabou acontecendo isso aí, então não vai dar, né Mas é nóis, tamo junto até qualquer hora, mano